O senhor vai amanhã lá no evento novo. O evento dos vereadores? 10 horas. Por favor, hein, professor. 10 horas também. Onde que agitiu, né? Onde que agitiu, né? Daí falou assim, ele também não está confirmado. Daí, de repente, o cara viu, o Bolsonaro confirmou às 10 de manhã. Rapaz, aquilo foi uma loucura, rapaz. O senhor tem que ir lá 3 mil cheios aos vereadores. Ontem, hoje, tinham 4 presidenciáveis e o prefeito. Um já desistiu, adivinha quem foi? Ah, não deu. Ah, não deu. Presidente, queríamos ser nomeado pelo senhor, hein? Nós estamos em 3.600 vereadores ali, presidente. Se o senhor for lá, vai ser show. Todos os lados são ansiosos para conhecer. Nós prometemos fazer um coro show para o senhor lá. Coro show. Está marcado que horas da manhã? 10 horas. 10 horas. 10 horas. Você só vereador? Eu acho que é. 10 horas da manhã. Eu já fui vereador. Presidente, eu fiquei tão feliz. Inclusive, eu vou... Agora que está podendo, né? O lado pode, também possa, né? Daqui para frente, o presidente da república tem que passar por... E aí E aí E aí E aí